Daí, gente, olha o copinho do Teoman. Esse canudinho tá todo destruído. Eu tentei ver se eu consigo achar só essa peça pra vender e eu não achei. Então eu vou ter que comprar um copo novo. Aí a gente vai aqui nessa loja que é a Ebebeck, que eu vou ver se eu acho um copo novo pra ele, que esse aqui já era. Olha, já tá chegando os casacos, gente. De inverno. Olha o preço. Ainda tá barato. Depois capaz de aumentar, viu? Acho que eu vou levar esse copinho aqui. Esse copinho aqui. Eu gosto de copo de canudo, porque senão às vezes ele vira a água tudo em cima dele. Então eu ainda prefiro com canudo, sabe? Pro dia a dia, assim. Tô eu aqui andando com o copo na mão, vendo outras coisas. Aí teve uma moça, que ela tá com duas crianças. Um bebê e uma criança um pouco maior, tipo o Teoman. Aí ela falou, ai, desculpa, assim, me intrometer, mas eu posso te dar uma dica? Esse copo não é bom, não. Ela até mostrou dela, ela falou, olha, eu tenho um igualzinho. E ele fica com um cheiro muito ruim. Ela falou, não é bom. Aí eu falei, ai, vou trocar então. Vou pegar um outro aqui. Porque aqui, né, gente, a gente vai pelo preço. Mas nem sempre o mais caro é o melhor e nem sempre o mais barato é o melhor também. Não tem que ver um intermediário aqui. Então, gente, acho que eu vou levar esse dessa marca Kiko, que tá assim, tipo, o dobro do preço do outro. Mas o bom é que esse daqui, ó, o canudinho dele, ele é bem duro. Então não vai ter o problema de estragar o canudo. Porque às vezes o Teoman fica mordendo o canudo, sabe? Esse daqui é duro, então ele não vai ter esse problema. Mas não dá pra sugar, tem que virar, assim. Quando vai tomar, tem que virar. Mas é bom que ele já vai aprendendo também a tomar melhor no copinho. Que no copo, às vezes, ele se derruba, sabe? Enfim. Eu vou... Acho que eu vou levar esse aqui, então. Também vou pegar um sabãozinho aqui. Esse da Johnson's. Que é o Bedtime, né? Ele é de lavanda. A gente tá aqui de bobeira, entrando numas lojas, xeretando coisas. E tem algo que é muito desagradável até de comentar. Porque eu acho que é o tipo de comentário que gera preconceito nas pessoas. As pessoas acabam... Acaba se criando uma lenda, sabe? As pessoas começam a achar que todo turco é assim. Que na Turquia é assim. Que todo mundo é assim. E isso não é verdade. Mas a gente também não pode falar mentira, né? Tem uma ou outra pessoa, gente, que fede muito. Gente, isso é verdade. Acho que é por isso que dizem que turco não toma banho, sabe? Que fede mesmo. Eu tô de máscara. De máscara e eu consigo sentir o odor. Só pra vocês terem noção. Eu acho que depende muito também do nível de religiosidade da pessoa. Porque tem pessoas que... Acabam não usando nem um desodorante porque contém álcool, sabe? E por conter álcool... E por conter álcool... Acaba que não usa. É todas? Não, não é, gente. Não é. Não é todo mundo. Não é todo mundo. Mas sim, tem. Né? E é... O negócio é brabo, hein? Misericórdia do subaco peludo. O negócio é tenso. Mas é isso, gente. É chato comentar essas coisas porque acaba gerando preconceito. Depois cria-se a lenda, né? Ai, turco é assim. Nenhum turco usa negócio no subaco. Ninguém... Mas... Mas é, né? Né, meu amor? Mas é. É um ou outro. Principalmente nos provadores de loja. Tem uns provadores que misericórdia. Você fala, deixa eu sair daqui porque eu não vou aguentar. Não vai dar. Não vai dar. Acabamos de sair do outlet. Foi uma passada bem rápida por lá. Agora o Toga parou aqui pra pedir um doner pra mim. Porque não fiz janta pra ele. E a gente pediu um Burger King pelo aplicativo. Eles vão entregar em casa. Aqui ele... Eu adoro esse doner, gente. Cheguei. Já forrei a pança, graças a Deus. E essas foram as minhas comprinhas, gente. Só comprei isso mesmo. O copinho e o sabonetinho. 11h49. Hora do almoço. Aqui temos uma lentilha fresquinha. Que eu fiz com batatas. Aqui arroz. Eu acostumei a comer o arroz parboirizado. E agora esse do tipo agulhinha já tá esquisito pra mim. Eu achei estranho. Porque tem um queijinho. Eu vou ralar ele. E vou fazer um omeletezinho de queijo. Com orégano fresco. Que minha sogra aqui me deu. Ela colheu. Ela secou. E é uma delícia, gente. Fazer. Gente, daí catou eu de pijama. Pois é. Nem tirei o pijama ainda. Daqui a pouco quero tomar um banho. Fazer as minhas unhas. Porque hoje é sabadão. Eu quero falar aqui bem rapidinho. Porque eu tenho só 3 minutos de memória no celular. Tava aqui refletindo o tanto que eu me cobro como mãe. Eu acho que tudo que eu faço não é suficiente, sabe? Até lá no centro de atividades que eu tenho uma frequenta. Que tem as psicólogas lá. Que elas são psicólogas de mães e pais. E também de crianças, né? Elas lidam com esse universo de maternidade. Um universo infantil. E a psicóloga tava falando, isso daí, toda mãe, todo pai que entra nesse consultório relata sempre a mesma coisa. Que não se sentem suficientes pros filhos. E a gente tem tantas coisas pra fazer no nosso dia a dia. O nosso dia a dia não é assim. É a festa, né? São nossa rotina. Os nossos deveres, né? Os afazeres que a gente tem pra fazer. E eu sou mãe do meu filho. Então, em primeiríssimo lugar, eu devo cuidar do bem-estar dele. Da saúde dele, né? Isso vem em primeiro lugar. Só que as pessoas acabam muitas vezes falando tanto assim, sabe? Tipo, ai, você tem que aproveitar mais os seus filhos. Tem até textos belíssimos na internet sobre maternidade. Aproveite os seus filhos, porque o tempo passa muito rápido. E passa mesmo. O tempo passa muito rápido. E daqui a pouco ele não vai querer mais os seus abraços. Aquela coisa, aquele drama. Ai, eu como mãe me cobro ainda mais. Eu falo, meu Deus, eu não tô dando atenção. Porque eu tô aqui fazendo comida. A criança tá ali sozinha na sala. Mas ele tá bem. Tá com as necessidades dele atendidas. Na hora que ele estiver entediado, ele vai chamar a minha atenção, sabe? E aí eu paro e dou atenção pra ele. Mas eu fico me cobrando que eu tenho que brincar mais. Que eu tenho que tudo mais, sabe? Mais e mais e mais. Gente, isso vai deixando a gente frustrada. A gente... Essa cobrança, sabe? Por isso que eu durmo à noite. E a noite de sono nunca é suficiente pra mim. Eu continuo cansada. Porque é um cansaço muito mais mental do que físico, sabe? De cobranças e essas coisas todas que ficam na nossa cabeça. De que, ai, eu deveria estar mais com ele. E aí eu fico pensando, ai, minha memória tá acabando. Peraí. Deletei mais alguns videozinhos. Tenho mais três minutos pra falar. Vamos ser breve. Então, gente. Nós, como mães, a gente já se cobra muito. A gente se cobra. Depois vem o sentimento de culpa. É uma montanha russa de sentimentos, né? E isso traz sentimentos tão negativos na gente, sabe? A gente fica frustrada. A gente fica chateada. A gente se cobra muito. Vai dando uma depressão. E a gente acha que a gente não é boa o suficiente. Que a gente tem que fazer sempre mais e mais e mais e mais. O que eu posso fazer? E tudo. São coisas, assim, que realmente não tem como a gente deixar de fazer. Eu não tenho como deixar de fazer, por exemplo, a comida. Porque senão o meu filho não come. Eu não tenho como deixar a minha casa ficar extremamente suja. Porque é o ambiente que ele vive. Então, eu sinto que eu preciso proporcionar um ambiente saudável pro meu filho. Eu não sou maníaca com limpeza, nem nada disso. Mas, ainda assim, gente. São serviços que tomam muito do nosso tempo. E eu fico me cobrando. Daí eu parei. Começou a me dar sentimentos muito negativos. Eu comecei a ficar mal de verdade, sabe? Muito mal. Muito mal mesmo. Me achando péssima. E aí eu comecei a pensar, né? Tá. Falam tanto que a gente tem que curtir os nossos filhos e tudo. Só que a vida não é uma festa, assim. 24 horas por dia, 7 dias por semana, né? E eu comecei a... A gente tem que, muitas vezes, mudar o foco do nosso pensamento, sabe? Aí eu comecei a pensar, tá? Um pouco de coisa que eu comecei a fazer depois que o meu filho nasceu. Que eram coisas que eu não fazia antes. E que eu curto junto com ele. Por exemplo, ir pra piscina nesse verãozão. A gente curtiu muito essa piscina. Era coisa que eu nunca fiz antes de ter o teu mãe. Se eu nunca tivesse o teu mãe, eu nunca teria feito, sabe? Assim, eu fiz por causa dele. E a gente curtiu juntos. A gente vai no parque de diversões. Gente, eu ando com ele na montanha russa. Assim, é coisa pra criança, sabe? Os pais que vão junto com os filhos. Mas se eu não tivesse o teu mãe, eu nunca estaria aproveitando, curtindo esse momento que é tão divertido. O teu mãe faz... A gente grita e é muito legal. Eu vou com ele no parquinho aqui do condomínio mesmo. Eu escorrego no escorregador. Gente, eu viro criança junto, assim, sabe? Eu levo ele no centro de atividades. Fico ali do lado de fora. Sabe o que eu posso fazer? O que tá, assim, na minha possibilidade, eu faço, sabe? Assim, talvez que eu falo, teu mãe, vamos sair, vamos no mercadinho. Eu vou lá, compro um chocolate pra ele, um pirulito pra ele. E tudo mais. A gente senta, lê um livrinho. Só que, às vezes, eu fico achando que ele precisa de mais e de mais. Porque eu fico me cobrando, assim. Eu sempre acho, assim, que não é o suficiente. E muitas pessoas falam, larga tudo. Você tem que curtir o seu filho, porque a vida passa e a vida passa. E isso vai dando um sentimento de mais culpa. Eu preciso de mais, eu preciso de mais. Ai, mas como que eu paro de fazer comida? Mas como que eu deixo de viver com os bichos aqui andando no chão? Porque entra bicho aqui, gente, sabe? Sujeira atrás, os bichos nojentos, né? É coisa que não dá. A gente que não tem rede de apoio. A gente que não tem empregada dentro de casa. A gente tem que se virar nos 30, sabe assim? Mas é isso. Eu tava só refletindo sobre o tanto que eu me cobro. E que a gente tem que parar de ficar, de dar ouvido pra essas coisas. Esses textos belíssimos, dramáticos. De curta os seus filhos. Porque a vida passa rápido. E passa mesmo, né? Num certo ponto, é verdade. Mas a gente também tem que se colocar no nosso lugar de mãe. Cumprir o nosso papel, os nossos deveres de mãe, sabe assim? E curtir os nossos filhos sim, claro. Mas também não deixar de fazer as nossas obrigações. Nós já almoçamos por aqui. E o Tolga me ligou. Hoje é um sabadão, gente. Ele falou, não espere para jantar. Falei, por quê, meu amor? Tem uma reunião de trabalho. E a gente vai ter um jantar aqui. Vai vir o pessoal aí. Vamos fazer bolo aí, ó. Ele falou, eu vou chegar tarde. Então eu vou jantar aqui com o pessoal. Falei, tá bom, gente. O Tolga tá trabalhando tanto que me irritas. O telefone dele toca mais do que o do presidente da república. Não para de tocar um minuto sequer, gente. Sequer, assim, sabe? Até quando ele tá em casa. Os clientes, o pessoal fica ligando. Graças a Deus. Não vamos reclamar, não. Tô reclamando, não, gente. Mas é que eu fico cansada. Só coitado. Aí ele falou assim. Ah, se você não estiver muito cansada, faz um bolinho. Que a gente toma um bolinho com chá depois na hora que eu chegar e tal. Eu falei, então tá. Vou fazer um bolo pra gente. Fim de semana, né? Eu sempre gosto. Aí, o que eu faço, né? Pra não dar esse sentimento de que o teu irmão tá aqui sozinho. Eu o convido a vir fazer o bolo junto comigo. Porque pra ele é uma atividade, gente. Ele tá entretido. Ele gosta também. Já vai criando esse senso de responsabilidade na criança, né? De que tá ajudando. De que tá participando. De que não é o sultão que fica sentado ali. E tem a mãe fazendo tudo, né? Vai dando esse senso de responsabilidade na criança. Já chamei o teu irmão. Então, ele já tá falando. Bolo, bolo, bolo. Já tava vindo arrastar a cadeira, ó. Aqui pra cozinha. Que eu tava na cadeira pra ele subir aqui em cima. E a gente vai fazer um bolinho. O que que eu vou fazer, gente? Eu limpei aqui essa bancada. A gente faz o bolo aqui. Porque não fica nada pra ele não ficar mexendo. Porque senão ele fica se distraindo com outras coisas, sabe? Aqui ele não mexe em nada. Eu coloco a tigela aqui. A gente faz o bolo aqui e pronto. Eu vou fazer um bolo super simples. Uma massinha branca mesmo. Com essas frutas cristalizadas dentro. Aqui tem uva, damasco, figo e laranja. Frutinhas secas. Vem bem pouquinho. As frutinhas vão ficar até perdidas no meio do bolo. Acho que eu vou complementar colocando um pouco mais de uva passa. Eu tenho um pacote de uva passa. Porque esse daqui, gente, eu comprei. Foi no fim do ano pra fazer bolo tipo panetone. Eu cheguei a fazer. Depois eu comprei mais. Acabou que depois não fiz. Isso aqui tá desde o fim do ano, gente. Então eu preciso usar. E aí 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 E aí